Senhor meu Deus, quão meu maravilhado Fico a pensar nas obras de Tuas mãos O céu azul de estrelas pontilhado A nos mostrar a sua criação Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Quando eu medi em Teu amor tão grande Teu Filho dá, dá o mundo pra salvar Na cruz o herdei do Seu precioso sangue Que minha alma boa já se purifica Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando enfim Jesus vier em glória E ao ar celeste então me transporta E ao ar, eu adorarei E ao ar, eu adorarei E ao ar, eu adorarei em me domina, para cantar de Senhor, em Domingão, para cantar de Senhor, em Domingão, para cantar de Senhor, Grandioso és tu, grandioso és tu Vem caminhar pra cantar-te, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Vem caminhar pra cantar-te, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu